Olá a todos, estamos de volta ao Podsegue, o podcast da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará está de volta. Eu sou Edmundo Clarendo e estou do lado da minha amiga de sempre, Aline Freire. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Edmundo. Feliz 2023. A você também. Obrigada. Feliz 2023 a todos que nos acompanham. A gente volta e volta neste primeiro podcast segue do ano com um assunto muito interessante. A perícia forense do Estado do Ceará completa 15 anos, agora em janeiro. Sabia, Edmundo? Sim, sim. E a gente, para falar desse aniversário, que é uma data fechada, uma data especial, nada melhor do que a gente trazer um entrevistado novamente, né, Aline? A gente já teve uma entrevista aqui. Você, quando terminar essa entrevista, pode ver a primeira entrevista do Dr. Júlio Torres, perito geral da perícia forense do Estado do Ceará. Olá, tudo bem, doutor? Boa tarde, boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Aline. Tudo bem? É uma honra estar aqui novamente conversando um pouco mais sobre a Pé-Fosse, né? E essa data, uma data festiva, data aí de alusão aos 15 anos da inauguração, digamos assim, da criação da perícia forense do Estado do Ceará. É, para quem não sabe, a Pé-Fosse, antigamente, era um departamento da Polícia Civil, né? E no dia 7 de janeiro de 2008, ela ganhou autonomia. Então, doutor, o que eu queria trazer é questionar, na verdade, a sua avaliação nesses 15 anos. Como a Pé-Fosse, que se tornou essa instituição tão importante para a segurança pública do Ceará, evoluiu nesses últimos anos? A Pé-Fosse tem um trabalho extremamente importante em parceria com a co-irmã, a Polícia Civil, né? Digamos assim. Esse processo de independência, autonomia administrativa e financeira vem ocorrendo nas perícias de todo o Brasil. Então, durante esses 15 anos, houve realmente um processo de muita evolução dentro da instituição. Então, a partir de 2008, tivemos esse processo de independência e administrativo financeiro e se trouxe grandes ganhos no cenário da perícia Fora do Estado do Ceará. Hoje, nós temos uma perícia com as melhores estruturas físicas do país, né? Nós temos ali a nossa sede aqui na Avenida Leste-Oeste, né? Que hoje já mudou de nome, né? Mas o pessoal continua chamando a Avenida Leste-Oeste. E temos ali, hoje, distribuídos mais nove núcleos em todo o interior do Estado. Então, a Pé-Fosse hoje, ela também avança por esse processo que é extremamente importante de interiorização, né? Que é termos unidades da perícia distribuídas em todo o interior do Estado, para que realmente a Pé-Fosse cumpra o seu papel, né? Que o papel primordial seria a produção da prova pericial, a produção da prova técnica, justamente para compor aí, dentro dos inquéritos policiais, auxiliando a polícia judiciária em todos os processos de materialização e autoria dos crimes. Então, essa evolução, ela é bem positiva, essa evolução nesses 15 anos. Temos avançado bastante aí nos últimos anos. No último ano, tivemos um concurso público em que a gente teve um incremento importante, né? De quase 50% nos quadros da Pé-Fosse. Isso nos permitiu ampliar os serviços, não só na capital, mas no interior do Estado. Então, hoje nós temos perícia funcionando 24 horas nas 10 unidades. Isso é extremamente importante para atender os diversos tipos de ocorrência, que são ocorrências não só ligadas ao crime, aos índices de CVLI, como ocorrências ligadas a acidentes de trânsito, qualquer morte não natural, digamos assim. Então, todas essas ocorrências, ela tem a participação obrigatória da Pé-Fosse. Então, a Pé-Fosse, em geral, ela é acionada ali pela polícia judiciária, pela polícia civil, e elas caminham juntas aí nesse processo da investigação e do levantamento do vestígio, na produção dessa prova técnica para realmente fortalecer o inquérito. Então, esse trabalho nos últimos anos junto, e aí o nosso secretário vem trazendo, vem fazendo a gestão da segurança pública, vem trazendo grandes empenhos para essa integração ocorrer, de forma que nos últimos anos estamos observando realmente aí um ganho significativo na produção da prova técnica nos inquéritos. Então, isso é extremamente benéfico para a população cearense, é extremamente benéfico, porque os resultados estão aparecendo, com o uso de tecnologias, a Pé-Fosse é muito ampla, que a gente vai falar um pouco sobre as várias áreas dela. Ela é bem ampla, a gente vai desde o atendimento à emissão de RG, é o documento de identificação civil aqui do Estado do Ceará, como a gente faz parte de áreas do local de crime, do exame necroscópico, no necrotério, exame de atendimento à violência, exame de crime sexual. Então, é uma série de ações em que a Pé-Fosse participa e que a gente vem trazendo e vem dando bons frutos aí dentro da segurança pública. Doutor? Isso é muito interessante, porque a Pé-Fosse tem todo esse mundo, e o senhor fez questão de pontuar, e é interessante que as pessoas saibam exatamente essa participação da Pé-Fosse em várias situações, desde um acidente de trânsito, que é preciso fazer a perícia ali do local, um homicídio nas emissões de RGs, porque é importante que a população saiba exatamente desse envolvimento, da importância desses profissionais nessa cadeia da segurança pública, podemos dizer assim, né? Sim, e para um universo tão grande, logicamente, pessoas fazem uma estrutura tão grande funcionar tão bem. E nada melhor no ambiente de trabalho quando a gente recebe sangue novo, porque vêm novas ideias, a gente amplia bem a coisa da diversidade de pessoas, e a Pé-Fosse em março do ano passado, ela recebeu 212 novos servidores. Eu queria perguntar para o senhor, qual a importância, o que trouxe de melhorias dentro da Pé-Fosse, dessas novas aquisições? A Pé-Fosse, nós temos na atividade pericial, diversas áreas, digamos assim, nós temos desde o médico-legista, que executa o exame médico legal em várias faces ali, a gente tem o exame, como foi citado, o exame necroscópico, que a Pé-Fosse até hoje ficou muito conhecida, é o famoso IML, muita gente associa ainda a antiga nomenclatura do IML, que hoje já mudou também, a nomenclatura é perícia forense, mas a gente tem também, dentro da medicina legal, várias áreas, como a psiquiatria hoje, nesse último concurso. Foi, na verdade, uma grande contribuição, que nós temos psiquiatras forenses agora no estado do Ceará, então todos os exames, todas as demandas de sanidade mental a gente realiza na perícia forense. Temos patologistas, a gente teve um ganho substancial, por exemplo, de engenheiros, engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro químico, essas áreas de atuação que são tão importantes para os diversos crimes, como, por exemplo, o crime de desabamento, os crimes de incêndios, a Perforça atua em todas essas áreas. Além das outras áreas clássicas, nós temos pessoas que trabalham no exame balístico, por exemplo. A balística foi um dos setores em que nós fortalecemos com a presença de peritos na unidade balística, onde é feita uma comparação, e aí nós temos peritos da física, da própria química trabalhando, da engenharia, todos esses peritos se compõem ali a equipe da balística, que é possível fazer a identificação, por exemplo, dos projetos encontrados em determinados corpos ou em um local de crime com a comparação com armas. Então, a perícia hoje, ela consegue precisar se aquele determinado projeto saiu de uma determinada arma. Então, aí a gente consegue, muitas vezes, determinar uma autoria do crime, né? Se for, por exemplo, a presença civil apreende alguém com a arma, a gente consegue saber se a arma daquele indivíduo que foi apreendida, ele realmente cometeu determinados crimes. Então, essa foi uma demanda, digamos assim, extremamente importante que foi resolvida aqui no estado do Ceará, nós avançamos bastante, então o exame balístico vem dando grandes resultados aí nos últimos meses com a chegada da turma nova. Mas, eu diria que o maior salto com essa turma nova foi a questão da presença do local de crime no interior do estado. Então, nesses nove núcleos, nós tínhamos alguns setores que realmente tínhamos uma quantidade de peritos bem limitadas. Hoje, nós temos peritos 24 horas em todos os núcleos do interior, então atendendo todos esses tipos de crime. Não só uma ocorrência de homicídio, como de suicídio, um arrombamento, tudo que deixar algum vestígio, é possível que se realize uma perícia, está no Código de Processo Penal, é preciso que se realize uma perícia para a gente produzir uma prova técnica para elucidar aquele crime. Então, hoje, nós observamos isso em todos os núcleos do interior. Tivemos grandes avanços também na área dos laboratórios, então, tanto na parte de DNA, a parte de toxicologia, laboratório de química, laboratório de biologia. Então, temos várias áreas dos laboratórios que tiveram também um aumento na demanda com a chegada dos novos colegas, assumindo novos postos e, digamos assim, aumentando o poderio da Aperforce na qualidade desses laudos. Hoje, nós temos, basicamente, três grandes bancos de dados em Aperforce. Nós temos um banco de dados que é o mais conhecido, que é o Banco de Dados da Identificação Civil, onde esse banco de dados é nada mais do que são os vestígios papiloscópicos que são coletados durante a identificação civil de pessoas. E nós podemos comparar esses vestígios de local de crime com esses registros papiloscópicos constantes no nosso banco de dados de identificação civil. Então, a gente vem resolvendo muitos crimes utilizando o banco papiloscópico, ou seja, o banco de dados civil, com os vestígios deixados em local de crime. Então, é um auxílio extremamente importante para a Polícia Judiciária. Hoje, nós temos uma equipe da Aperforce com perito em auxiliar de perícia na DHPP, na divisão de homicídios. Toda investigação, nós temos lá uma equipe da Aperforce comparecendo, fazendo um levantamento e um dos primeiros vestígios que são investigados são exatamente os vestígios digitais, ou seja, são as digitais propriamente ditas, ou seja, a papiloscopia. O outro banco de dados importante é justamente o DNA, o simples hábito de tocar em um copo, a gente deixa aqui o nosso DNA no copo, numa caneta. E isso é extremamente importante, utilizar essa ferramenta nas investigações. Então, hoje, nós utilizamos também um banco de dados. O banco, ele compara perfis de pessoas que são cadastradas no banco. Quem são as pessoas que são cadastradas? Normalmente, é pessoas que são condenadas por crimes adiundos, isso é uma lei que existe no Brasil. Eles são obrigados a coletar esse material e inserir no banco. Então, a gente faz essa comparação dos vestígios que são deixados nos crimes com o nosso banco. Então, tivemos já vários resultados positivos, onde a gente consegue ali identificar pessoas através dos vestígios de DNA deixados em determinados locais. Extremamente frequente isso, por exemplo, nos crimes sexuais, onde a gente tem, em geral, são tipos de crimes em que realmente a incidência e reincidência é bem frequente dos autores. Então, esse pessoal, quando eles chegam a ser presos e tem o material genético coletado, a gente, eventualmente, com progressão de pena, quando eles são postos em liberdade, a gente tem realmente já ali a autoria definida quando eles voltam a cometer esse crime. Então, isso vem acontecendo com uma certa frequência. Então, isso tem ajudado bastante a polícia judiciária nas investigações aqui no Estado do Ceará. E, por último, uma novidade aqui para vocês, é o nosso banco balístico. O que nós temos aqui no Estado do Ceará, nós somos o quinto Estado, é o sexto do país. Temos o SINAB, que é o Sistema Nacional Balístico. O SINAB nada mais é do que um cadastro, é um banco de dados de todos esses projetos, por exemplo, que são retirados das vítimas, são cadastrados. E a gente cria tudo isso em um banco de dados que pode ser comparado com as armas que são apreendidas em outros inquéritos, por exemplo. Então, é possível hoje comparar e linkar uma determinada arma apreendida com várias ocorrências de assassinato, de roubo a banco, por conta desse banco. Então, o banco já vem dando resultados muito positivos aqui no Ceará. Nós já estamos, basicamente, com o quinto caso em andamento positivo. O banco está funcionando apenas um pouco mais de dois meses. Nós já tivemos aí, pelo menos, esses cinco auxílios à polícia judiciária. Então, um desses auxílios foi bem importante, que foi a questão de que havia um projeto envolvido em mais de um, ou seja, uma arma de fogo envolvida em mais de um, de uma ocorrência, digamos assim. Então, isso é extremamente positivo do ponto de vista investigativo. A perícia tem esse poder ali de dar esse suporte. Então, aqui, dando uma passeada em todas as áreas, temos várias áreas importantes. Temos avançando agora em algumas áreas de crimes ambientais, por exemplo. Nós estamos com um processo já em andamento de criação de novos cargos. Vamos ter aqui engenheiro ambiental, veterinário, já que é uma área extremamente importante. A gente sabe que houve, recentemente, uma evolução na legislação, na lei sanção, onde esses crimes passaram, realmente, a ter uma pena maior. Então, hoje, já existe uma necessidade de uma perícia nos animais, e isso está tramitando para que a gente, em breve, tenha aí também peritos nessa área para auxiliar a polícia judiciária também nessas investigações. Doutor Júlio, falando exatamente nessa questão, tanto a gente citou há pouco os concursos, e aí o senhor citou também a criação de novos cargos, eu queria que o senhor também me desse uma opinião. Assim, a gente vê muita gente prestando concurso, polícia militar se preparando para a polícia civil, polícia federal e tal, agora também polícia científica, Pé-Force, aqui no caso do Ceará. O senhor tem percebido que, nos últimos anos, as pessoas têm tido mais interesse na perícia florence? Eu acredito que sim. Até existe um comentário geral, que é o efeito CSI, onde essas séries americanas têm cada vez mais chamada a atenção do papel, justamente esse papel, a perícia aqui no Ceará só tem 15 anos, então realmente existe uma parcela da população que não conhece esse trabalho, então as pessoas que passam a conhecer o serviço, passam ali a se apaixonar, por ser uma área investigativa, uma área também importante dentro de auxílio à polícia judiciária. Então eu percebo sim que houve um aumento na busca, tanto que o resultado foi o nosso último concurso, onde tivemos o maior número de inscritos em todos os concursos da história, tivemos uma concorrência bem elevada, e a gente nota isso também pelo nível dos novos servidores, os novos candidatos são pessoas realmente, como está cada vez mais concorrido, temos pessoas de uma qualidade técnica também bem elevada. Então tem sido muito positivo para a instituição, essa corrida das pessoas buscando as áreas florences. Doutor Júlio, qual a importância da adesão da perícia ao Sistema Nacional de Análise Balística, ou SINAB? Como isso pode otimizar o trabalho da instituição nas investigações, essa coisa mais integrada? Desculpa interromper, só complementando o senhor, como é que foi feito, na verdade o senhor até explicou uma parte já, mas como é que foi feito, como foi, assim, os passos para que a PEFOSSE aderisse a esse banco? O SINAB, ele é um programa do Ministério da Justiça, ele foi implantado pela SENAS, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde alguns estados ali já foram recebendo esses equipamentos, para que realmente ocorresse uma integração entre os bancos. Então, esse exemplo que eu citei aqui no Ceará, onde a gente pode correlacionar uma arma a determinadas vítimas, que até então, por exemplo, não tem suspeito, isso vai acontecer em nível nacional. Então, hoje a gente já está tendo um cruzamento nacional desses bancos. Então, os resultados do SINAB, que foi citado, como é que isso está acontecendo já em nível nacional, nós estamos aqui, digamos assim, apenas dois meses, a gente está inserindo agora os primeiros casos, mas já nos tornamos referência entre uma quantidade bem expressiva de projetos retirados de vítimas, e isso é importante, porque a gente vai alimentando ali a base. Mas nós já tivemos várias situações de, por exemplo, armas de fogo que foram utilizadas em estados diferentes, em assalto a banco, em execuções, em homicídios. Então, o banco vai ter essa capacidade de fazer essa correlação desses projetos retirados das vítimas dos corpos aqui no estado do Ceará com outras unidades da federação. E também projetos recolhidos, estojos recolhidos no próprio local de crime, por exemplo, de arrombamento a banco. A gente sabe que essas quadrilhas, em geral, são interestaduais. Então, é muito frequente também a gente estar tendo positividade em outros estados entre essas quadrilhas, realmente, de assalto a banco. Então, a tendência é que, realmente, esse sistema, ele traga muitos elementos de informação aí para os inquéritos policiais. Isso vai auxiliar, com certeza, de forma muito positiva e impactante, as investigações. Doutor Júlio, com a entrada de novos servidores e o governo, ele já vinha também expandindo, interiorizando o serviço da Pé Fósseis, quais são as perspectivas para 2023? A perspectiva de consolidação de um trabalho que está sendo feito, nós precisamos avançar, nós estamos em processo de aquisição de vários equipamentos, modernidade. Por exemplo, cito aqui o tomógrafo. Nós vamos ter aqui, nós vamos ser o terceiro estado do Brasil a ter um tomógrafo utilizado na medicina legal. Esse tomógrafo vai permitir, por exemplo, que em algumas necrópsias não precisa ser realizada, vamos chamar a virtópsia. A virtópsia é justamente uma necropsia sem utilização dos cortes, ou seja, apenas a visualização das imagens, ela vai nos auxiliar ali, com os colegas médico-legistas, e isso vai ser um grande ganho aí na perícia florence. Então, em algumas outras áreas, temos escâneres, nós temos alguns escâneres que estão sendo comprados, esse escânero já tem funcionamento aqui na capital, a gente quer expandir para todos os núcleos do interior, ele consegue escanear uma área inteira, e aí ele vê trajeto de disparo de arma de fogo, ele vê posição dos corpos, ele cria uma espécie de croquis, só que é uma coisa já virtual, e esse escânero traz elementos ali da cena que são extremamente importantes, então a tendência é a gente ter ali uma modernização do inquérito policial com a presença do escâner. Além de drones, temos adquirido vários drones, o drone ele auxilia muito na hora do levantamento da cena do crime, então hoje nós já temos drones em todas as unidades, a PFOC, o interior e o estado, então isso tem modernizado bastante a perícia. A aquisição de novos softwares do setor de informática, que é um setor também extremamente importante na análise de celulares, de computadores, então a perícia vem adquirindo também agora a chegada de equipamentos que analisam drogas, então esses equipamentos vão estar em todos os núcleos do interior, então a capital não vai precisar concentrar os exames aqui em Fortaleza, nós vamos poder executar todos esses exames também nos núcleos do interior, isso vai gerar celeridade na resposta da perícia, e isso com que o inquérito ele sai ali já mais robusto, com todas as informações, com todos os elementos e informações importantes nesse inquérito. Então isso acaba fortalecendo também a polícia civil, agilizando essa questão do tempo de resposta nos núcleos do interior. Então a tendência, digamos assim, acho que uma tendência natural é o fortalecimento dos núcleos do interior, para que a gente realmente tenha todos os serviços, ou quase todos os serviços que são executados aqui na capital também, que passam a ser executados lá no interior, digamos assim, desafogando um pouco a demanda aqui da capital. Uma curiosidade, Edmundo, doutor Júlio, a PFOC costuma receber outras instituições para conhecer o trabalho aqui de outro estado, do Brasil ou de outro país, assim, nos últimos anos? Sim, a PFOC, ela tem recebido muitas visitas, até porque muitas vezes nós somos utilizados até como modelo, no Necrotério, por exemplo, as unidades do interior, a gente tem recebido algumas instituições solicitando essa nossa estrutura, como é que foi desenvolvida a nossa estrutura, e isso é bem frequente, né? Além de cursos, a gente eventualmente tem servidores participando em curso de formação também, em outros estados, Então, essa interação é bem positiva, e isso também acaba demonstrando que a PFOC está em um certo patamar de destaque a nível nacional como instituição de apoio à polícia civil na produção de prova técnica. Doutor, eu queria que o senhor falasse sobre a abertura de três núcleos de perissias médicas para maior celeridade aos sistemas de justiça do adulto custodiado, da criança e adolescente que foram vítimas de violência física e sexual e de perícias em crianças e adolescentes em fraturas. Esse modelo é um modelo muito interessante, um modelo que iniciou-se há alguns anos, mas foi fortalecido no último ano, onde, nesse mesmo local, nós temos ali a presença do Poder Judiciário, a presença do Ministério Público, da Defensoria, de uma delegacia e da perícia forense. Então, tudo ocorre, digamos assim, nesse mesmo espaço, e isso dá muita celeridade, porque muitas vezes, por exemplo, no caso do menor infrator, o menor infrator é conduzido à delegacia da criança e adolescente, lá mesmo é feito todo o procedimento, é feita a perícia, o exame cautelar, digamos assim, e esse menor já é encaminhado para o Poder Judiciário. Então, essa celeridade, até na questão do transporte, é muito importante que ocorra ali naquele espaço físico. O mesmo exemplo acontece com a parte do adulto, nós temos ali, próximo à delegacia de capturas, toda essa estrutura montada também, onde acontecem todos esses, digamos assim, todos esses procedimentos com relação a esse adulto que comete o crime ali, aqui no estado do Ceará. O mais recente foi a criação da Casa da Criança e Adolescente. A Casa da Criança e Adolescente, ela é um pouco diferente, porque aí a gente já está tratando das vítimas, então, em geral, a perforça também tem essa função, além de fazer o exame, toda pessoa que vai para o sistema prisional ou é o menor que vai ser recolhido, ele precisa passar pelo exame de corpo de delito para verificar ali a integridade física daquele indivíduo, daquela criança, daquele menor, para que realmente ele ingresse no sistema prisional. E nesse outro núcleo, a gente já trata da vítima, que justamente aquelas crianças e adolescentes que sofrem qualquer tipo de violência, a gente já vai ter a presença do médico legista lá para realizar aquele atendimento, aquele atendimento de qualidade, para que essa vítima seja atendida no menor espaço de tempo possível, já que se ela for conduzida normalmente a outro órgão, ela pode ali sofrer um processo de reivitimização, ela viver novamente, ter que falar novamente tudo. Então, esse processo da integração de todo o sistema de segurança em um espaço tem sido muito positivo e a tendência é que isso possa se expandir para outras, digamos, outras cidades até aqui do Estado do Ceará. Então, esses três modelos, eles acontecem aqui na capital, mas a tendência é que isso, de repente, possa realmente acontecer em alguns núcleos do interior do Estado também. Bem, doutor, a gente está em um episódio festivo, a gente está comemorando os 15 anos da PFOS, e aí eu acho que nada mais justo além do que o doutor Júlio, enquanto representante, perito geral, deixar sua mensagem para todos os servidores da PFOS, desejando sucesso para esses servidores e também parabenizando a perícia forense do Estado do Ceará por esses 15 anos. Então, o microfone e o espaço agora é de senhor. Antes de chegar, parabenizar, eu costumo dizer que o maior bem que nós temos em uma instituição, o bem maior de uma instituição são os seus servidores. Eu, quando entrei, eu acho que está lá no meu, não pode ser, anterior, eu falei um pouco sobre a minha necessidade de melhorar o clima organizacional, de buscar esse engajamento maior dos servidores, e eu acho que, de alguma forma, a gente vem conseguindo um excelente resultado com isso. Nós temos hoje muitas pessoas apaixonadas pelo serviço, tantos novos colegas que chegaram, como aí o pessoal que estava já na PFOS. hoje nós passamos por um momento transformador. Realizamos um workshop agora recentemente. O workshop foi uma mostra de todo o potencial que a PFOS pode fazer. Nós temos ali grandes mentes, temos pessoas realmente muito capacitadas, nós temos uma qualidade técnica muito elevada no nosso servidor, e aí nós tivemos mais de 45 trabalhos apresentados de posters, banners, e nós tivemos a participação de todas as entidades do sistema de perseguição penal do Ceará. Tivemos o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, todo mundo ali assistindo às palestras, interagindo, isso foi extremamente positivo. Então, é muito bom ter esse servidor engajado, como eu vejo hoje. Estamos lançando o nosso novo sistema de gestão da qualidade, nós implantamos, somos o primeiro estado do Brasil a ter uma gestão da qualidade em todos os setores da perícia, isso é muito inovador. Mas, nada disso que eu falei aqui hoje durante essa nossa conversa seria possível se não houvesse ali pessoas que estivessem entregando a sua energia, entregando todo o seu amor, a sua dedicação. Então, eu parabenizo esses 15 anos a todos os servidores que ali estão, diariamente, entregando seu suor, entregando sua vontade, suas ideias. nós somos abertos, lá o gabinete está sempre de portas abertas para receber ideias, receber pessoas que queiram agregar, e a instituição vem crescendo com isso e tende a crescer ainda mais com essas novas ideias e com esse grupo todo coeso ali produzindo. Afinal de contas, nós somos servidores públicos, trabalhamos para o povo cearense, é para o povo cearense que nós produzimos essa prova técnica para que a gente possa colaborar dentro do sistema de segurança pública ou investigações mais sólidas, investigações mais embasadas com prova técnica para que a gente possa auxiliar todo o sistema de justiça, tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário a fazer os julgamentos e ter um processo, o devido processo legal, com ampla defesa e direito ao contraditório, que também é importante. Então, a Perforça, ela participa de todo esse processo. Então, tudo isso é graças a eles, graças a esses servidores, esses 15 anos que vêm levando aí a nossa instituição, levando o nome à instituição da Perforça aí em todos os lados. Então, muito obrigado a todos eles, vamos continuar, é uma luta importante, é uma luta em prol da justiça e isso é muito, digamos, honroso fazer parte dessa missão que é ser a perícia florence do Estado de Ceará. Perfeito, doutor Júlio. É isso também. É, a gente vai chegando ao fim desse episódio, mas lembramos, se você quiser assistir um pouco mais e saber um pouco mais da história do doutor Júlio, que foi o nosso entrevistado de hoje, nós temos já um episódio gravado onde, além de falar sobre os desafios enquanto perito geral, o doutor Júlio também fala um pouco sobre a vida dele e é muito interessante, é um episódio super bacana e quer conhecer mais sobre a perícia? Assista os vídeos que a gente tem explicando sobre a perícia florence, explicando sobre algumas atribuições e também acesse o Instagram da perícia florence e fique por dentro de todas as novidades, né, Aline? Muito obrigado por mais um episódio, doutor Júlio, muito obrigado pela entrevista e, por favor, Aline. Edmundo, quero agradecer a todo mundo que mais uma vez nos acompanhou pelos nossos canais, né, o YouTube, Spotify, Deezer, quero agradecer também ao doutor Júlio mais uma vez pelo tempo aqui conosco, esclarecendo algumas coisas, informando a população, falando sobre esse trabalho importantíssimo da perícia florence, tá? Seja sempre muito bem-vindo aqui aos nossos estudos, tá? Obrigado, obrigado a vocês, é um prazer estar aqui sempre. Edmundo, muito obrigada, até a próxima. Até a próxima, pessoal, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho